Charles Baudelaire, embriague-se. É preciso estar sempre embriagado. Isso é tudo, é a única questão. Para não sentir o horrível fardo do tempo que lhe quebra os ombros e o curva para o chão. É preciso embriagar-se sem perdão. Mas de quê? De vinho, de poesia, de virtude? Ah, como quiser, mas embriague-se. E se, às vezes, nos degraus de um palácio, na grama verde de um fosso, na solidão triste do seu quarto, você acorda. A embriaguez já é diminuída ou desaparecida. Pergunte ao vento, a onda, a estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que rola, a tudo que canta, a tudo que fala. Pergunte que oração. E o vento, a onda, a estrela, o pássaro, o relógio, lhe responderão. É hora de embriagar-se, para não ser o escravo martir do tempo. Embriague-se, embriague-se sem parar. De vinho, de poesia, de virtude, como quiser. Embriague-se, embriague-se, embriague-se. Embriague-se, embriague-se. Embriague-se, embriague-se. Embriague-se, embriague-se. Embriague-se, embriague-se. Embriague-se. Obrigado.